Fala pessoal, muito boa noite! Hoje é dia 14 de abril de 2019, começa mais um estudo de domingo, essa semana vai gravado justamente porque eu tô com visita aqui em casa, não vou poder às 10 horas da noite fazer o meu estudo ao vivo, tá? Mas vamos lá, eu não queria deixar de falar essa semana e portanto resolvi entregar o estudo pelo menos gravado, tá bom? A gente teve uma semana que começou, até parecia que a gente ia lá mais perto daqueles 100 mil pontos, mas acabou perdendo força e aí foi terça, quarta, quinta, sexta-feira de queda e principalmente uma forte queda na sexta-feira, com o mercado aí botando no preço, uma possibilidade de interferência do presidente Bolsonaro no valor do petróleo e isso acabou sendo entendido pelos investidores como uma coisa ruim. E além disso, a gente teve, tem a reforma da Previdência ficando cada vez mais para depois, já se fala aí numa aprovação lá para setembro, enfim, então o mercado acaba que com esse tanto de dúvida acabou vindo ficar perto aí de um ponto de suporte novamente de mercado, que daqui a pouco a gente vai mostrar nos gráficos. Mas o que eu queria falar com vocês é que nos últimos sete meses, na verdade até mais, a partir de final de julho, começo de agosto, o mercado sempre teve cara de compra, cara de alta, foram poucos os momentos em que essa cara mudou ou que parecia com outra coisa e mesmo quando aparecia eu nunca falei de venda aqui, tá? E aí fazendo um estudo, já durante a semana, mas mais completo no final de semana, a gente percebe que vários setores, vários ativos realmente já nem tem cara de venda há algum tempo, já daria até para a gente ter pensado em venda, né? Mas não pensamos, né? E isso começa a mudar essa semana, então para o estudo eu separei ativos tanto para compra quanto para venda e vou passar eles aqui para vocês. Vamos falar rapidamente aí sobre as blue chips e, enfim, encerrar o nosso estudo. Então, começando, né? Olhando principalmente, o que eu gostaria de olhar nesse momento é o gráfico do Ibovespa, tá? Então, é aquele mesmo gráfico que a gente já mostrou para vocês há algum tempo, ele está vivendo um processo de consolidação, bate aqui nessa região de 100 mil pontos e não consegue passar da última vez que veio aqui em cima, essa semana passada, no começo da semana, bateu em 97, 700, ficou aí a 1, 2% desse ponto de resistência, acabou perdendo força e voltando um pouco, né? Eu nem entendo, gente, peraí, só deixa eu colocar aqui esse gráfico no formato, tá aqui, tá no logarítmico já. Eu nem entendo essa base desse retângulo, né? O ponto mais importante. Para mim, o ponto mais importante é exatamente onde está passando essa linha de tendência. É o ponto em que se o mercado cair, nem compra, eu quero ver mais. Aí sim, eu só vou ficar focado na venda. Não acho mais provável de acontecer isso, pelo menos por enquanto. E na consolidação, de fato, não dá para achar nada mais provável mesmo, né? Não tem nada mais provável quando você não tem direção no preço, quando você não tem pelo menos dois topos em mesmo fundo e dois fundos olhando para o mesmo lado, tá? Então, a gente está vivendo a mesma condição que a gente viveu nos últimos três meses, que é falta de direção. E quando tem isso, a gente precisa ser muito seletivo. Aí eu vou falar para vocês uma coisa que hoje até parece normal, né? Mas eu não estou falando hoje, eu estou falando faz três meses, né? Continua sendo aquele momento de você pegar lá o dinheiro que você separou para o swing trade e não utilizar ele inteiro em suas operações. Separa lá 30%, no máximo 40%, para uma ou outra operação, né? Para não ficar completamente de fora do mercado e o resto deixa lá no seu CDB de liquidez diária, no seu tesouro selic, para que você possa fazer essas apostas, né? De vai para cima ou vai para baixo, numa hora que o mercado estiver melhor definido e neste momento não está, tá? Bom, enfim, então, mercado sem tendência. Quais são os ativos, André, que mesmo com o mercado sem tendência pode ser que valha a pena, desde que eu atenda aquele limite de 30%, no máximo 40% do meu capital só investido? Bom, são poucos, mas são ativos aí que são bonitos, na minha opinião, né? Todos eles aí numa condição de romper uma linha de tendência, empresa que vem se recuperando, como por exemplo a SLCE3, tá? Deixa eu ver aqui se tá... Tá, tá na escala logarítmica também, tá? Vamos lá. A gente poderia, então, traçar na SLCE3, né? Uma linha de tendência e a gente percebe que neste momento ela está muito próxima de romper essa linha de tendência, então acima de 44,13, eu enxergo nela uma possibilidade de compra com saída parcial em 46,80, alvo final não, não é a palavra que eu quero mais falar. É um alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 52,16 e se der errado essa operação, stop abaixo de 41,45, tá? A gente tem Smiles numa condição parecida, que também é uma empresa que começou a se recuperar não faz muito tempo, acima aqui de 49,19 eu enxergo uma possibilidade de compra com stop abaixo de 46,39, saída parcial em 55,99 e uma saída de gerenciamento de risco de 3 para 1 aqui em 57,59. Terceiro ativo é um repeteco da semana passada, né? Qualicorp não deu compra, ela ficou lateral, perdeu um pouco de força na sexta-feira, enfim, se ganhar força e romper 16,47, acho essa muito bonita, saída parcial 17,64, final ou de gerenciamento de risco de 3 para 1 lá em 20 reais, stop abaixo de 15,29 reais. Quarto e último ativo é um ativo que deu compra essa semana por poucos centavos, voltou, pegou o ponto que a gente tinha falado para vocês de stop na semana passada, era um stop bem curtinho que é vale, tá? Mas continua muito bonita, continua tendo lá sua linha de tendência, se eventualmente ganhar força, acho que tem compra no mesmo ponto. 55,32, parcial 55,69, isso mudou porque o risco é maior, final também mudou porque o risco é maior lá em 60,43 e o stop abaixo de 50,94 reais. É o último ativo para compra. Depois disso, né, e aí se o mercado cair? Bom, a gente tem aqui uma possibilidade de reversão de tendência em alpargatas, uma venda seria feita no rompimento de 14,73, o stop acima de 15,45, saída parcial em 14,01 e o alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 em 12,56 reais. Segundo ativo, um que já está em tendência de baixo, já sofre há bastante tempo, então essa aqui nem é novidade, né, que é Embraer, então se ela perder aqui a região de 18,21, enxerga nela uma venda com stop acima de 19,45, saída parcial 18,98, saída final 14,51, tá? Depois você tem a HGTX3, essa aqui tentando passar por um processo de reversão de tendência, se isso acontecer, a venda acontece no rompimento de 27,70 com saída parcial em 25,87, saída final em 22,22 e o stop acima de 29,52 e para finalizar Itaú, ela é bem simples, né, tinha uma linha de tendência que ela rompeu, fez reteste e voltou a cair, se perder 32,61, eu entendo que tem nela uma possibilidade de venda com stop acima de 34,49, saída parcial em 30,73 e o alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 no papel em 26,97 reais, tá? A gente já falou de Vale, Petrobras está vivendo um período que é período de silêncio, eu não posso falar do ativo, mas a gente tem Itube, que é um ativo que está ficando feio, né, então a gente já falou dele, se a gente prestar atenção, o BBDC4 segue a mesma linha, tá? Com a diferença é que esse último movimento de BBDC4, nossa, que demora, né, meu filho, vamos? Vamos lá. Esse último movimento de BBDC4, a gente até queria comprar se ela rompesse esse topo, não rompeu, tá? Então a gente não comprou, mas voltou a ganhar força sem romper essa mínima, ainda tem condição de compra o BBDC4, então não é um ativo tão feio como é, por exemplo, Itaú, tá? Então você tem uma condição aí de ainda pensar em compra caso esses topos sejam rompidos desde que esse fundo não seja, tá? Então isso aqui ainda, aí você ainda olha para isso e fala, putz, isso aqui pode salvar o mercado, né? Mesma coisa de BBAS, BBAS tinha aqui nessa região de 50,01 uma possibilidade de compra, felizmente não deu compra, porque se desse já teria dado stop, perdeu força, tá? Ainda não rompeu esse fundo, rompendo fica igual o Itube, né, feia. Aí a gente vai pensar em venda, né? Mas se ganhar força e voltar e superar esse ponto, quem sabe até lá para frente, nas próximas semanas, a gente pode eventualmente falar de um ponto de compra de mercado, tá? Mas não tem isso nesse momento, essa aqui eu prefiro, por enquanto, ficar de fora. As siderúrgicas também, né? A gente tem uso em Minas, muito feia, não dá para comprar, não dá para vender, então melhor ficar de fora realmente, tá? A CSNA, opa, essa aqui pode ser que na semana que vem, lá para quarta e quinta-feira, crie uma condição qualquer de compra, né? Mas engolfou o que é do anterior, né? Precisaria só de um pivô de gráfico de 60, ou seja, essa é uma que lá para quarta-feira, se ela performar bem, a gente vai poder até falar de uma operação de compra com ela, mas não tem essa condição agora, é o que salva do setor, e a GGBR, que já teve mais bonita, perto de romper linha de tendência, acabou devolvendo o que tinha subido na semana anterior, não conseguiu romper essa linha de tendência aqui para cima, já está lá perto da outra aqui embaixo, mas também sem condição de se falar em qualquer tipo de operação, tá? E para finalizar, essas que a gente chama de Brunchip, Ambev, que por um breve momento até conseguiu romper os R$17,50, mas é um troço difícil de se operar no swing trade, porque se mexe muito pouco, né? E quando parece que vai ter força, não tem, quando parece que está fraco, ganha força, ou seja, faz algo, talvez seja excelente para médio e longo prazo, mas para o swing trade está muito ruim, continua. Eu entendo que em Ambev, só o rompimento daquela linha de tendência passando lá perto dos R$18 é que poderia dar para a gente uma boa operação, tá bom? Então, pessoal, não muda muita coisa da semana passada para essa. Semana passada a gente estava perto da parte superior do retângulo, a gente está agora perto da base do retângulo, onde dá para imaginar um monte de coisa. André, pode estar perto de suporte, a gente está perto de, por exemplo, novas compras? Pode, mas não tem sinal disso no gráfico ainda, né? Se é para comprar, não tem sinal disso no gráfico ainda. Da mesma forma que semana passada a gente estava lá perto da resistência, não tinha tanto ativo para pensar em compra e as compras que saíram nem foram tão boas, né? Porque o mercado a partir de terça e quarta-feira só caiu. Então, na consolidação, o mercado não se mexe, o retorno de investimento acaba não sendo bom, então é muito melhor ser neste momento moderado, perfeito? Se alguma coisa mudar durante a semana, certeza a gente faz um novo vídeo falando para vocês. Agradeço muito a audiência de todos e espero voltar semana que vem para fazer mais um estúdio domingo, aí sim, se bem que o próximo domingo é o domingo do feriado, né? Não sei se ao vivo, mas se não for ao vivo, pelo menos eu arrumo o tempo para gravar e disponibilizar para vocês, tá certo? Grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!